E agora o futebol catarinense tentou ir para os tribunais, até porque o Figueirense se sentiu prejudicado pela confusão da polêmica da arbitragem que apitou o jogo na partida entre Palmeiras e Figueirense no último domingo aqui mesmo em Florianópolis. O repórter Marcelo Cabral, é claro, esteve ontem, durante toda a manhã, conversando com o pessoal do Figueirense, da diretoria, e o assunto, é claro, acabou ganhando muita repercussão não só em Santa Catarina, como também nacionalmente. O assunto continua rendendo muito por aqui, sim, Grazielli, não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil, acabou virando um assunto nacional. A polêmica arbitragem de Igor Benevenuto na partida entre Figueirense e Palmeiras, vitória da equipe de São Paulo por 2 a 1. No fim da tarde de terça-feira, o Figueirense entrou com uma ação junto ao STJD, pedindo a anulação da partida entre Figueirense e Palmeiras, na tentativa de provocar um novo confronto entre os dois times. A solicitação baseada nos artigos 84 e 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na tarde de ontem, a diretoria alvinegra convocou uma entrevista coletiva para fornecer mais esclarecimentos sobre essas medidas. O Figueirense, através do seu corpo jurídico, na data de ontem, tinha o prazo de até ontem e o fez, até as 19 horas de fazer, o protocolo desse pedido de impugnação. Ele foi devidamente protocolado. Ele vai, é um pedido direcionado, dirigido ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Ele vai analisar e vai decidir se ele recebe ou não esse nosso pedido. Havendo o não recebimento, o processo é extinto. Havendo o recebimento, a partir de então, haverá, como já foi verificado recentemente com relação ao jogo do Flamengo e Fluminense, haverá aí a retirada. Não se computará, não serão computados esses pontos em favor do Palmeiras. E se objetiva ao final do processo, sim, uma nova partida. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, dentro de campo, o time segue treinando. O próximo desafio é no domingo, em Belo Horizonte. O Figueirense encara o Atlético Mineiro precisando de pontos. A missão continua sendo aquela, Graziele. Somar para escapar do rebaixamento. Marcelo Cabral, de Florianópolis, para o SC Noir. E no meio da tarde de ontem, veio o resultado. O Figueirense teve negado a solicitação de impugnação da partida contra o Palmeiras no estádio Orlando Scarpelli. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o de futebol, é claro, o STJD, Ronaldo Piacente, rejeitou o pedido do time catarinense. O presidente entendeu que não houve erro de direito, conforme compreende o time catarinense. Desta forma, o caso será arquivado e o processo não será encaminhado para julgamento. A informação foi confirmada pelo STJD.